Opa, fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 22 Hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz a compra de uma oficina pessoal É, se o seu equipamento quebrar aí, se os seus maquinários precisarem de manutenção A gente já vai ter uma oficina própria, né? Que a gente tem que ir lá na loja pra poder fazer a manutenção E com a nossa própria oficina também, ela reduz pouca coisa e alguns dólares De quando você vai fazer a manutenção, tá? Então só vim aqui na nossa loja, vim aqui nas construções, ó Outros, construção E temos aqui, ó, nas ferramentas Temos aqui, ó, oficina de veículos Essa oficina permite que você crie um ponto em qualquer lugar do mapa Para personalizar suas máquinas sem ter que pagar a um mecânico, hein? Não fica de graça não, tá pessoal? Não vai contando com isso não, tá? Ele só, ele dá uma reduzida aí, mas não fica de graça Aqui, ó, se você quiser girar, é a letra, letra não, é o botão direito do mouse Se você pressionar ele segurar, ele gira Só que aqui, ó, nosso, nossos controles ali, ó Ele reduziu alguns controles, ó Antes, se mostrava que a letra E, ela faz desse jeito, tá vendo? Letra E e a letra Q, tá? Ela faz essas coisas A direção aqui é normal mesmo E pra girar é o mouse aqui, beleza? Aí tem essa questão ali, ó, letra C Ela liga e desliga um traçado, mas eu não vi qual que seria esse traçado Acho que é pra manter alinhado, sabe? No, no coisa Ó, tá vendo? Ela vai dar uns toquinhos lá, ó, tá vendo? Provavelmente é isso E tem também ali a letra V, ó Ela faz o ligar e desligar modo livre, tá? E aí ele te dá um aviso Que pode ter aí alguns relevos que você, ó Posicionar objetos no modo livre pode causar problemas de funcionalidade dos objetos e veículos Mas dá maior liberdade para posicioná-los Será sua responsabilidade aplanar o terreno, hein? Use por sua conta, sua própria conta e risca Então, Tatiana, você tá avisado Então, eu vou deixar desligado mesmo Que ele já faz aí o alinhamento sozinho, tá? Tem aí o scroll, né? Que você pode chegar perto Ou o ESC aí você consegue cancelar Eu vou colocar ele aqui, ó Mais ou menos, deixa eu ver Tá aqui, ó Vamos ver se ele dá uma planeada lá, então Olha aí, nossa oficina, ó É, aqui era quando tinha a nossa área de estufa, tá? Aqui ele ficou mais planeado Eu coloquei mais pra cá Só que aqui, ó Ele deu uma... É, deu uma melhoradinha, viu, pessoal? Parece que fizeram uma melhorada nessa ferramenta, tá? Olha aqui, ó Era quando eu tinha colocado o... O meu... Palheiro, se eu não me engano Aí só vim aqui, ó Abrir opções de veículos, ó Oficina Não tem nada, tá? Porque eu tenho que trazer o meu veículo aqui Então eu vou colocar aqui O meu tratorzinho Que está lá Já parado aqui Apesar que, se eu não me engano, eu consertei ele faz pouco tempo Mas é só chegar ali, ó Parar na nossa oficina Aqui assim, ó Beleza Deixa eu ir lá ver se já Tá ali na área Olha aí, ó Já identificou, ó As coisas que estão na área Tá aqui, ó Meu tratorzinho Tá cobrando aí, ó Quanto pra consertar, ó 1.293 pra consertar ele Também já tá, ó Tá véi, hein Já 88 meses já Tá precisando trocar já Já tô pensando aqui Se eu compro um outro tratorzinho Qual que vocês indicam aí, pessoal? Coloca no comentário aí Qual que vocês indicam Tem aqui, ó Os produtos pra eu consertar, tá? Ele não tem muita diferença, assim Com a loja em si Mas Aqui tá próximo da minha fazenda E tem... Mesmo assim Ele tem um pequeno valor Abaixo aí Do que lá na própria loja, tá? Não vou economizar tanto, assim Não de... Ah, vou ficar milionário Com a manutenção Não, não é assim, não Mas Já dá pra fazer aí A manutenção Na minha própria fazenda Beleza, pessoal? Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei Compartilha Comenta aí abaixo Oficina de Veículos E se não for inscrito No nosso canal Se inscreve aí Pra dar aquela força, beleza? Então Te vejo no próximo vídeo Abraço! Tchau! 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 Tchau!